Supreno me respeita daqui pra o chão europeu Dalaiol não me prendeu e Sérgio Moro não me intima Na tempestade da rima, o manda chuva sou eu Eu não gosto de alvoroço, de zoado e de aperreio É bom não ficar no meio, porque meu calibre é grosso Em cima do meu pescoço, quem já subiu e já desceu Muita gente já morreu na ponta da minisgrima Na tempestade da rima, o manda chuva sou eu Eu canto, toque e converso em noite de cantoria Eu tenho tanta energia que sapeca o universo Na fogueira do meu verso, muita gente derreteu E cantador pigmeu de mim, nunca se aproxima Na tempestade da rima, o manda chuva sou eu Cantador que me atrapalha, fatalmente ele termina No meio da guilatina, no gume de uma navalha E aposou como o paino das minas chamas Apesar deu, que esse veneno meu, muitos gaiatos dizima Na tempestade da rima, o manda chuva sou eu Em noite de cantoria, repetista, vira réu para mentira O chapéu se esquece, toca e não cria Eu levo sempre alegria para quem entristeceu E onde eu corto o verso, o meu até de fundo se anima Na tempestade da rima, o manda chuva sou eu Beleza, muito bem cantado O pessoal aplaudindo os cantadores Que realmente a recompensa é a palma Nós temos um monte aqui meio buchado por amor